Concreto Imóveis, tradição em bons negócios. Hoje nós vamos apresentar uma excelente oportunidade, uma casa no Altos da Cidade, Eduardo. É isso mesmo, uma casa muito bem posicionada, num corredor comercial maravilhoso. Trata-se de uma residência terra, quatro dormitórios, sendo duas suítes, áreas de lazer completa, uma casa que tem a possibilidade de se fazer uma permuta, inclusive em um apartamento na região próxima à Praça Portugal. O local também é ideal para clínicas e escritórios, né? Perfeito. Excelente localização. Agora nós vamos falar também de um apartamento. Excelente oportunidade para você que está assistindo a Rede TV Shop. Isso aí, um apartamento localizado no Condomínio Verde Sul. Trata-se de um apartamento de dois dormitórios, repleto em armários, uma vaga de garagem e a possibilidade de aceitar o financiamento também. Apartamento maravilhoso. Aqui na Concreta Imóveis você com certeza vai fazer ótimos negócios. Afinal, o Concreta Imóveis está no ramo imobiliário há mais de 20 anos, com trabalho sério e profissional. E é claro, corretores credenciados e preparados para melhor te atender. Na hora de comprar, vender, alugar, vinha para a Concreta Imóveis. O endereço? Estamos aqui na Ezequiel Ramos, 471, telefone 3879-3795. Excelentes oportunidades, eu sou aqui. Concreta Imóveis, tradição em bons negócios.